Eu quero ver, geral com a mão pro alto Eu cheguei, cheguei chegando pra tu falar com a touca E que se dane eu quero mais é que se esforça Porque ninguém vai encher a minha filha A minha filha pode falar que eu cheguei Cheguei chegando pra tu falar com a touca E que se dane eu quero mais é que se esforça Porque ninguém vai encher a minha filha A minha filha pode falar